Oi turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo ótimo. Vamos para a nossa aula número 6 de Geografia. Agora a gente vai ver nessa aula as cidades históricas e a riqueza arquitetônica, certo? O nosso Brasil, lindo, maravilhoso do jeito que é, até que as cidades fossem criadas e tivessem. A estrutura que tem hoje passou muito tempo turminha, muito tempo. E a gente vai conhecer hoje algumas cidades brasileiras que têm destaque pelo seu conjunto arquitetônico que conta um pouco da história da formação do nosso país. Então vamos começar lá por uma cidade de Belém, Pará. Vemos aqui, nessa imagem, a cidade cresceu em torno do forte que começou a ser construído em 1616. Então a gente, olhando essa foto, a gente vê que a cidade, ela começou a ser construída a partir desse forte. Por quê, galerinha? O forte do castelo do Senhor Santo Cristo do Presépio é uma marca na paisagem que remonta ao processo de colonização do Brasil. Então quando começou lá muito tempo atrás a colonização do Brasil, o que aconteceu? O povo brasileiro sentiu a necessidade de fortificar a costa, certo? Com o objetivo de evitar possíveis invasões. Então foi construído esse forte para proteger a costa de invasores que entrariam pelo mar, certo? Por isso é que foi construído esse forte. E depois da construção desse forte, a cidade de Belém, no Pará, começou a ser criada, começou a ser criada, começaram as construções ao redor, em torno dessa linda construção que é o forte. Outra cidade que vamos ver é lá, Manaus, Amazonas. No largo do São Sebastião, na zona central da cidade, onde está localizado o Teatro Amazonas. A paisagem nos revela um tempo de prosperidade, embalado pela produção do látex, na época bastante valorizado e procurado. Então a gente vê essa paisagem de ouro preto. É como um museu vivo, onde podemos sentir o espaço de um tempo passado, onde muitas relações e conflitos aconteceram. Então é uma linda visita para quem vai a essa cidade, para quem mora nessa cidade, certo? Visitar esse lugar, o Teatro Amazonas. Vamos ver lá em ouro preto, em Minas Gerais. O que que aconteceu? Lá em ouro preto, em Minas Gerais, tudo começou com a descoberta de uma pequena amostra de ouro por homens que procuravam por riqueza lá no interior do Brasil, certo? Como a região era rica em dióxido de ferro, esse mineral, esse dióxido de ferro, ele influenciava a cor do ouro, deixando o ouro um pouquinho mais escuro. Não tinha todo aquele brilho dourado do ouro que nós conhecemos, certo? Por esse motivo, a cidade acabou ganhando esse nome de ouro preto, que já foi a maior da América Latina, lá por volta de 1720, quando chegou a ter uma população de 40 mil pessoas. Então a gente percebe aqui nessa foto, podemos observar, a paisagem de ouro preto é como um museu vivo, onde podemos sentir o espaço de um tempo passado, onde muitas relações e conflitos aconteceram. Vamos agora para a próxima cidade, São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Essa cidade, ela é localizada no noroeste do estado e ela constitui um dos conjuntos arqueológicos mais importantes do Brasil. As ruínas da igreja de São Miguel, que são essas que a gente vê aqui na foto, as ruínas da igreja de São Miguel Arcanjo, que começou a ser construída em 1735, é uma das evidências materiais da singular civilização resultante do convívio entre indígenas e entre os jesuítas. Ok? Então, o sítio arquitetônico São Miguel Arcanjo, a igreja foi projetada pelo arquiteto italiano Gião Batista Primoli, com estilo barroco. Então é uma linda arquitetura que mostra um pouco da nossa história e dessa conexão entre jesuítas e indígenas. Vamos passar para a próxima, que é lá na página 206. A próxima cidade é Brasília, no Distrito Federal. Ela foi construída de uma maneira totalmente planejada, certo? Para abrigar a capital do governo federal. Brasília é um marco arquitetônico da paisagem brasileira. Seus principais idealizadores, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, são referência na construção de paisagens humanizadas. Então, a cidade de Brasília, ela foi concebida, foi projetada e construída entre 1957 e 1960. E essa é uma foto, uma imagem lá de Brasília, que foi uma cidade planejada. Diferente de muitas outras cidades que começaram a nascer, ao entorno de uma praça, ao redor de um forte, a cidade de Brasília foi planejada. Então, os dois sentaram, conversaram, discutiram onde seria construído cada partezinha dessa cidade. Ok? E ela foi construída para abrigar a capital do governo federal. Vamos para a próxima cidade, que é São Luís, lá no Maranhão. Localizada na Baía de São Marcos, sua construção seguiu normas de planejamento com o objetivo de aproveitar a sombra e a ventilação marítima, porque o calor nessa região era muito intenso. Então, ela foi construída para aproveitar toda essa sombra e o vento que vem do mar. Certo? As ruas do São Luís foram planejadas para conduzir a brisa que vem do mar para o centro da cidade. Então, por ser um lugar muito quente, tiveram essa preocupação de aproveitar essa brisa que vem do mar, passar pelas construções e chegar até o centro da cidade. A próxima cidade que vamos ver, em Goiás, Goiânia, nascida com o nome de Vila Boa, Goiás preserva a maior parte de sua arquitetura original e seu traçado urbano, preserva o caráter do período colonial. Lá do século XVIII, quando houve uma expansão para a ocupação do interior do Brasil em busca de ouro. Então, a gente vê aí uma imagem lá do centro de Goiás Velho, certo? A pavimentação da rua é original do período colonial, então não foi feita outra rua. A rua que tem aqui no centro de Goiás Velho é a mesma rua lá do tempo do Brasil colonial, legal, não é? É uma aula de história passear por essas cidades do Brasil. A próxima cidade que vamos ver é Olinda, em Pernambuco. Ela foi fundada ainda lá no início do século XVI, em um local estratégico onde existia uma pequena aldeia. Ela prosperou rapidamente porque lá acontecia a exploração do pau-brasil e a cultura da cana-de-açúcar. Com a evasão do Pernambuco pelos holandeses, Olinda foi saqueada e foi esquecida. Atualmente, ganha importância como centro turístico. Então, apesar do que aconteceu, ela hoje em dia é um grande centro turístico. Olha que bonita essa imagem. É a vista da arquitetura colonial de Olinda com a grande cidade de Recife, atual capital do estado de Pernambuco, no segundo plano. Então, nós vemos aqui Olinda e lá atrás a gente vê Recife, que é a capital do estado de Pernambuco. Muito linda essa paisagem. E percebam em todas as cidades como a arquitetura é antiga. É ainda lá no tempo do Brasil colonial. As ruas, não foi construído nada moderno para preservar essa história do Brasil e para a gente aprender toda essa diversidade e essa riqueza que o nosso Brasil possui. A próxima cidade que a gente vai ver é Lapa. Não, Paraty, no Rio de Janeiro. A gente está lá na página 207. Vamos ver Paraty, no Rio de Janeiro. Como muitas cidades brasileiras, ela foi fundada ao redor de uma praça. Então, fizeram uma praça e ao redor da praça de Paraty é que a cidade foi crescendo, certo? Também tinha uma igreja católica, Nossa Senhora dos Remédios. Teve uma grande força econômica baseada na produção de cana de açúcar, certo? Durante o século XVIII, o seu porto foi porta de saída para muitas riquezas minerais. Então, lá na cidade de Paraty tem um porto onde era utilizado para várias riquezas minerais irem para outros lugares. Com a construção da rodovia Rio Santos, que é uma estrada que liga Rio até Santos, ela se tornou um ponto turístico. Então, Paraty é um ponto turístico de parada de muitas pessoas. E é um local onde é muito preservado a paisagem colonial. Por isso que ela é um ponto de parada para muitos viajantes. Como a gente vê nessa foto, a cidade de Paraty, as cidades se transformam e ganham novos usos, com uma boa recepção aos turistas. Então, a paisagem, a arquitetura toda ainda é antiga, é ponto turístico, e abriga muitos bares, restaurantes, lojas, para os visitantes conhecerem a cidade e a história do Brasil. Vamos ver mais uma cidade, a última que nós temos no nosso material, dentre muitas que existem no país, que é a cidade de Lapa, lá no Paraná. A aglomeração urbana nasceu por volta de 1730 em uma parada de tropeiros. Então, os tropeiros passavam por lá e paravam e percorriam o caminho do Viamão. Primeira rota de ligação entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, que era usada na condução de tropas de bovinos e equinos. Uma atividade econômica muito importante no período. A gente até consegue ver, na entrada da cidade da Lapa, foi construído esse monumento para homenagear os tropeiros, que foram decisivos na sua fundação, porque eles passavam por ali, é que a cidade foi fundada. Então, nessa imagem, a gente vê lá na entrada da Lapa, os tropeiros. Muito bonito, que também fazem parte da história do Brasil. E para casa, depois de conhecerem algumas cidades que mostram muito da história do nosso Brasil, vocês vão fazer, na página 208 do seu material, com a lupa na mão. Você vai pesquisar as principais cidades históricas da região onde você mora. E anote os principais nomes e fatos importantes dessas cidades históricas. Ok? É hora de você parar, dar uma pesquisada aí na região que você mora, quais as cidades e o que aconteceu de importante. Mais um pouquinho de história do Brasil nessa nossa aula. Um grande beijo e até a próxima!